E aí pessoal beleza Wolfbiker mais uma vez mais um videozinho para o canal depois de uma distância e de um tempinho sem gravar nada temos aqui com mais três entrega dos dias de hoje aqui com a motica para ver se a gente pega alguma coisa interessante também né moço olha esse carro aqui tá parando aqui você que não é inscrito no canal já vai se inscrevendo deixando aquele like maroto mesmo deixando seu comentário se eu puder responder vai ser de bom grado se não puder responder também vai me desculpando desde já tá beleza que é aqui nós responde o que sabe o que não sabe a gente procura a resposta beleza mano como descendo aqui na região da aqua lab como eu tô aqui com o resguardo do dom 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 guarda-lamas parece um urubu voando né mano e vamos chegar aqui aqui vamos virar aqui que eu tenho que pegar aqui umas cartinhas aqui com parça a gacha ficou olhando para câmera e onde é que é nessa ruazinha aqui que eu tenho que a rua do sef e onde é que é acho que é e é por aqui e deixa eu levantar aqui minha viseira gente pera aí e onde é que é onde é que é onde é onde é que é a tinta e 12 toners e onde é que é deixa eu ligar para o creche e eu nunca vim aqui e eu não sei onde que é e a já achei e ele e olha eu pegou me olha eu pegou me e olha eu pegou me olha eu pegou mei com a sua carente e aí você tá bem a minha cara tá filmando hein cara também que eu mando lá no meu canal cara e aí galera beleza tá pescando tá gravando pessoal depois eu vou deixar o link do canal dele também viu é bem fixe meu meu você que é para entregar para o gosme gosme tá tudo bem aqui que é o hostel entendeu entendeu tem que fazer um vídeo aí também vai vir aí eu tô gravando agora aí também aí tô gravando o vídeo mesmo do rosto agora eu não tive tempo uma correria do caramba é o teu vídeo agora tá mesmo é diferente agora né meu que é tipo assim é diferente da comida né a comida deu base agora é e dá um bom trampo fazer comigo também é falar falar melhor e o menino tá bem tá bem eu não operou agora é então eu vi eu vi o vídeo entendeu você estava falando peru mas tá melhor tá é legal cara legal mesmo viu olha gostei de imagem do formato do canal agora tá tá tentando lembra só que a gente tem um monte de pergunta em cara pessoal o pessoal vem mesmo ou eu que não tem nada a ver com a coisa só que eu não sei se explicar nada o pessoal fica perguntando as coisas para mim eu sei como eles falam coisa errada e depois que não sei eu nem respondo é complicado principalmente o povo que tá lá no Brasil né é isso é que é foda aí os caras vão eles cai matando esse meu meu pois é beleza valeu uma fernandão faz fica bem tá bom bem tá tudo bem tá tudo bem tá trabalhando tá todo mundo com saúde todo mundo tá mudando aqui um feliz choro tá tudo bem mudei mudei aqui olha eu achava que tu morava ali ainda tá lá do lado da minha casa agora é feio gourmet dá pra ver lá da minha varanda dá pra ver da tua casa acho que é o sexto é o sexto acho não sei o tempo de que eu tava contando assim não sei se é do sétimo ou sexto olha que ele não vai gravar lá tá lá sei lá do outro lado ou desse lado de cá vai lá fernandão vai ficar bem abraço tá bem vai melhorar o menino se ele tiver mal qualquer coisa também vá e pois é pessoal esse aí eu fico me grande parte o cara faz comida mas as comidas da hora aí eu vou deixar o link do canal dele aí ó mas vocês quiser aprender fazer algumas comidinha aí é mesmo fixe entendeu é mesmo fixe mesmo o canal do cara entendeu e agora está respondendo perguntas aí né tirando dúvidas dando dicas né então quando não saber alguma coisa olha vai caminhar para o canal dele entendeu e e assim nós vamos indo né moleque moleque doido e aí pessoal chegando aqui agora na estação das ferreiras aqui onde é o ponto de encontro dos comboios que vai pra aqui dos algarve e pra lisboa né e a nossa entrega é logo ali ó onde é esse carro aí olá e aí e já deu danço estava buzina já tá 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 e aí ó e aí e aí tchau e aí e aí e aí e aí e aí seria a entrega concluída mais uma boa pessoal agora vamos para outra é bom primeiro tem que prender meu meu resguardo aqui né que ele tá caindo dificuldade é assim e aí e aí pois é mais uma entrega concluída a próxima vez de despacho esse esse resguardo aqui que está precisando de uma asa de urubu voando para trás meu a complicação viu mano e cadê a merda da buzina dessa coisa a estaga tão rapidinho meu o rio só os caras estão mesmo a caráter e pedindo boleia pedindo carona é que é meu aí pessoal ao carro abandonado que virou vieram os grafiteiros ali os malucos da vila e pichar o carro todo mano é aquele carro deles tinham colocado ali uma uma placa né com compro carros compro toyota selo ok babá babá e colocou o carro ali para chamar a atenção né chamou mesmo atenção né os os vândalos foram ali pichar o carro todo arrancaram a placa do cara e tá se bem eu acho que eles deu mal ali tá fechada tá tá fechada como é que eu sei que não tiver agora eu tô sem buzina tá aberta ali a porta calma moços calma pois é pessoal agora eu vou ajudar esses dois alemães aí a chegar ali até o parque de campismo entendeu vamos ver se eles me acompanham vamos ver se é assim a gente faz entrega ainda ajuda os turistas os turistas a se deslocar a se deslocar em aqui eu sei que isso é importante porque quando a gente vai num país de selo deles ou qualquer um que a gente pede ajuda meu a gente está perdido fonex meu não pedir ajuda é muito complicado esse alguém também não não puder ajudar fogo é muito ruim cara muito ruim mesmo agora não sei nem bem que eles me viram linda porque tava naquele cantinho eles pararam lá pararam ali é complicado mas tudo bem tá valendo estamos chegando aqui agora no parque de campismo para me ajudar os alemães né alemães sei lá o que eles são não deu pegou e é camping ah 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 você fala inglês não não em espanhol um pouquinho é o único parque de campismo que eu conheço a este é o único parque de campismo que eu conheço a este é o único parque de campismo que eu conheço a este quer ver que não é aqui 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 ai não 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 conheço não conheço então tu voltas voltas e pergunta lá bomba de gasolina gasolineira pergunta lá ok eu já conheço só um só um ali é ok vá nada eu pensei que era parque ele e temos olha então vai ou não vai chegando aqui mesmo na última entrega hoje agora é dessa dessa vez dessa volta nossa e eu vou ficando por aqui beleza não vou gravar ali não porque já gravei né e é isso aí beleza se você gostou do vídeo aí deixe seu like seu comentário se inscreva no canal né e e olha até o próximo vídeo valeu fui e aí